Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry. Nesse vídeo irei comentar sobre 5 sinais de que alguém está te fazendo mal. Afinal, às vezes essa sensação ruim que você sente, esse peso nas suas costas, nem sempre é culpa sua. Pode ser muito bem alguém próximo a você que te incomoda, que te perturba, e você, às vezes, nem percebe isso. Quer saber mais sobre esses sinais para parar de se sentir mal? Então vamos ao que interessa. Primeiramente, se sentir desmotivado depois de conversar com a pessoa. Certas pessoas parecem que sugam nossas almas quando estão próximas a nós. Às vezes, até com uma simples conversa. Logo, se você sempre que conversa com a pessoa, se sente mais pesado, mais cansado depois, pode ser pelo fato de que essa pessoa te faça mal por meio das palavras. Ou seja, mesmo que de um modo sutil, a pessoa te incomoda com a conversa. Ela joga alguma indireta, uma crítica, ou até mesmo te desmotiva a continuar com suas ideias. Logo, se você costuma se sentir desestabilizado após conversar com uma pessoa, é porque ela te ataca com palavras negativas, mesmo que sejam discretas. Você se sente excluído próximo a ela. Às vezes, você até acha que o problema é você, que é você que é antissocial e não consegue criar muito vínculo com as pessoas. No entanto, há uma possibilidade de ser um indivíduo que está te isolando. Ou seja, alguém que fica próximo a você descobre suas fraquezas, algumas informações suas também, e com isso, cria jogadas para prejudicar sua reputação perante os outros. Geralmente, é o que indivíduos falsos fazem. Eles furam o seu barco para que você comece a naufragar em um ambiente. Em outras palavras, eles prejudicam a sua imagem para que você não consiga nenhuma influência em um local. Por exemplo, às vezes, no próprio ambiente de trabalho, alguém descobre alguma história sua e sai por aí fofocando para os outros de uma maneira mais distorcida e negativa. Dessa maneira, você acaba sendo excluído sem perceber. Portanto, se você tem esse sentimento de exclusão quando está próximo a alguém, pode ser que essa pessoa, além de te fazer mal, também seja falsa. Competição tóxica Esse caso acontece muito e acredito que todos nós já tivemos ao nosso lado alguém que toda hora tentava ser superior a gente. Por exemplo, você tira 9 na prova e a pessoa ostenta que tirou 10. Você compra o carro dos seus sonhos e a pessoa joga na sua cara que tem um carro melhor. Você conquista um ótimo emprego e a pessoa, ao invés de te parabenizar, conta que ganha mais que você. Enfim, você já teve esse tipo de pessoa próximo a ti? Porque caso você ainda esteja ao lado de indivíduos assim, esse tipo só te faz mal. São pessoas que, por serem frustradas com suas próprias conquistas, sentem o desejo de se tornarem superiores em qualquer coisa que seja. Logo, não importa o que você faça, a pessoa sempre tentará te deixar para baixo mostrando que o que ela tem é melhor do que o que você tem. A pessoa te irrita facilmente. Bom, nesse caso eu digo o seguinte. Nem será culpa dela. Ela não fará isso de propósito. O objetivo da pessoa não será te irritar. Porém, imagine alguém que fica toda hora reclamando do seu lado. Ou alguém que é alegre demais e puxa assunto toda hora, te atrapalhando. Isso é irritante, certo? Você lá, concentrado, e a pessoa falando e reclamando, tirando o seu foco e te perturbando também. Por isso, mesmo que não seja o propósito da pessoa, é alguém que te faz mal também, além de prejudicar seu foco, atrasando seus planos. A pessoa ataca a sua autoestima. Este é um caso específico, mas que vale a pena falar porque acontece muito. Imagina que você esteja saindo com uma pessoa e alguém, seu amigo, sei lá, te fala que você é feio demais pra ela. Ou fala que provavelmente não dará certo porque sua aparência atrapalha. Isso é algo horrível de se falar, certo? Você não quer escutar isso de alguém. Portanto, se uma pessoa ataca a sua autoestima mesmo que você tente ignorar isso, irá te fazer mal. Pois mesmo você tentando ignorar, você vai se perguntar será que sou feio mesmo? Ou será que não estou em forma? Por isso, nesse caso em específico, tente se afastar o mais rápido possível de pessoas que te fazem duvidar da sua própria aparência. Enfim, o que achou desse assunto? Bom, se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau. Tchau.